Aô! Fala, violerada! Tudo certo com vocês? Dando continuidade no nosso quadro Bass vs Solo, hoje iremos batalhar em cima da música Coro de Boi, um clássico da música sertaneja de composição do Palmeira e do Ted Vieira. Ela foi gravada, mostrada pela primeira vez no ano de 1954, pela dupla Palmeira e Biá. Sem mais delongas, chora, viola! Sejam bem-vindos! Bom demais tê-los aqui no canal Viola de Boleiro. Aqui quem fala é o Milar, criador do canal. A minha viola moçada tá afinada em cebolão Mi Maior. Se a sua viola tá afinada em cebolão e ré, não tem nenhum problema, não. Pode seguir normal aí que as posições serão as mesmas. O que vai mudar é o nome dos acordes. Pra inicializarmos, vamos batalhar em cima do solo de introdução. Eu vou tocar o solo de introdução aqui, amigo goleiro. Vou falando as posições e vou deixar a tablatura aparecendo aqui embaixo da tela. Vou tocar o solo primeiro numa velocidade lenta. Depois eu toco ele numa velocidade normal. Assim que finalizarmos o solo de introdução, irei mostrá-los quais os acordes que nós utilizamos para fazer a base. E aí demonstro depois com a base. E pra finalizar, fazemos a junção da base mais o solo. Simbora pro solo de introdução! Com a tablatura aparecendo aqui embaixo da tela, amigo goleiro, vocês vão identificar que nós utilizaremos a escala horizontal para tocarmos o solo de introdução. Eu já expliquei em uma outra videoaula como tocar o solo numa escala vertical, porém hoje vamos focar na horizontal. Nós utilizaremos aqui a escala no terceiro e no quarto par. E também utilizaremos a escala do quarto e quinto par. Começamos aqui terceiro e quarto par, casa zero. Casa um e dois. Casa três e quatro. Casa cinco e cinco, três vezes. Casa três e quatro. Casa um e dois, duas vezes. Então até aqui como é que vai ficar? Dando continuidade, vamos casa três e quatro, uma vez. Casa cinco e cinco. Casa três e quatro, três vezes. Casa um e dois, uma vez. Casa zero e zero, duas vezes. Até aqui vai ficar assim. Continuamos. Casa um e dois, uma vez. Casa três e quatro, uma vez. Casa um e dois, três vezes. Casa zero. Agora nós vamos para o quarto e quinto par, tocamos duas vezes, dois e quatro. Casa zero, três, zero e zero, terceiro e quarto par. Casa um e dois. E casa três e quatro. Aqui nós finalizamos a primeira parte. Vou tocar a primeira parte inteira. Vai ficar assim. A segunda parte. É quase igual a primeira parte. O que diferencia é o finalzinho. Então vamos lá. Segunda parte. Começamos terceiro e quarto par. Casa zero e zero. Uma vez. Casa um e dois. Casa três e quatro. Casa cinco e cinco, três vezes. Voltamos para a casa três e quatro. Casa um e dois, duas vezes. Casa três e quatro. Casa cinco e cinco. Casa três e quatro, três vezes. Casa um e dois. E casa zero, zero, duas vezes. Então até aqui essa parte vai ficar assim. Continuando. Vamos para a casa um e dois. Casa três e quatro. Casa um e dois, três vezes. Casa zero e zero. Casa dois e quatro agora no quarto e quinto par, duas vezes. Então até esse ponto aqui é exatamente igual a primeira parte. O que vai modificar agora é o final. Que nós vamos aqui terceiro e quarto par, casa zero e zero. Casa um e dois. Casa zero e zero. Casa três e quatro. Casa dois e três. Casa um e dois. E zero e zero. Então a segunda parte inteira vai ficar assim. Vamos lá. E agora, amigo violeiro, o solo de introdução tocado em uma velocidade normal. Para tocarmos a base, precisamos saber fazer o ritmo de toada. O ritmo de toada, moçada, é esse daqui. Se você ainda tem dúvida, eu vou deixar o card aparecendo aqui no canto superior da tela de uma videoaula onde eu explico detalhadamente como tocar o ritmo de toada. É um ritmo bem simples, o primeiro ritmo que geralmente o pessoal aprende quando vai iniciar na viola caipira. Então vocês batalhem, porque o ritmo tem que estar legal aqui com a mão direita, tem que estar no automático. Para assim nós podermos incluir os acordes. Para tocar a música coro de boi, nós precisamos, para tocar a base, nós precisamos saber fazer cinco acordes. O primeiro acorde é o acorde de Lá Maior. Essa posição aqui, amigo violeiro, eu tenho um Lá Maior. Se preferirem, uma pestana na quinta casa, também é o acorde de Lá Maior. Lembrando que minha viola está afinada em Cebolão Mi Maior. Se estiver afinada em Cebolão e Ré, essa posição aqui vai ter outro nome de acorde. No caso, seria o acorde de Sol Maior. Vamos focar aqui na afinação Cebolão Mi Maior. Então, primeiro acorde, o acorde de Lá Maior. Segundo acorde, amigo violeiro, o acorde de Si com sétima. Essa posição aqui eu tenho o Si com sétima. Se preferirem, essa posição também é o Si com sétima. Terceiro acorde, o acorde de Mi Maior. No meu caso aqui, as cordas soltas, eu tenho o Mi Maior. Quarto acorde, amigo violeiro, o acorde de Dó Sustenido Menor. Essa posição eu tenho o acorde de Dó Sustenido Menor. E nosso quinto acorde é o acorde de Fá Sustenido Menor. Essa posição. Então, com esses cinco acordes, nós fazemos a base para o solo de introdução. Mantive a tablatura aqui embaixo da tela e adicionei em cima da tablatura os acordes no momento exato onde nós vamos fazer a troca dos acordes. Os cinco acordes que nós acabamos de aprender, amigo violeiro. Detalhe importante é que para cada acorde nós vamos fazer um ciclo do ritmo de toada. O ritmo de toada é composto de quatro movimentos. Então, para cada ciclo do ritmo de toada, nós vamos fazer um acorde diferente. Então, começamos aqui no acorde de Lá Maior. Fazemos um ciclo. Mudamos para o acorde de Si com sétima. Fazemos um ciclo. Trocamos para o acorde de Mi. Outro ciclo. O acorde de Dó Sustenido Menor. Mais um ciclo. O acorde de Fá Sustenido Menor. Mais um ciclo. O acorde de Si com sétima. Mais um ciclo. E o acorde de Mi Maior. Finalizamos, então, a primeira parte do solo de introdução. Então, eu vou tocar. Vou fazer a base aqui. Vou tocar as duas partes. A primeira e a segunda parte do solo de introdução. Vocês acompanhem a tablatura aqui embaixo. Vou tocar primeiro em uma velocidade lenta. E vou depois tocar em uma velocidade normal. O solo inicializa-se primeiro. Casa 0 e 0. Casa 1 e 2. Casa 3 e 4. Quando tocarmos aqui. Terceiro e quarto par. Casas 5 e 5. Nós entramos com o acorde de Lá Maior. Tocamos um ciclo. Do acorde de Lá Maior. Depois, um ciclo do acorde de Si com sétima. Depois, um ciclo do acorde de Mi. Um ciclo do acorde de Dó Sustenido Menor. Um ciclo do acorde de Fá Sustenido Menor. Um ciclo do acorde de Si com sétima. E um ciclo do acorde de Mi Maior. Finalizamos a primeira parte. Nós entramos com o acorde de Mi com sétima. Um ciclo. Para uma preparação para tocarmos a segunda parte. Entramos novamente. Lá Maior. Si com sétima. Mi. Dó Sustenido Menor. Fá Sustenido Menor. Si com sétima. E Mi. Vou tocar agora em uma velocidade normal. Sem ficar falando as posições. Vamos lá. Vamos lá. Se está gostando da videoaula meu violeiro, não esqueça de deixar sua curtida aqui embaixo E também se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações para receber todas as videoaulas Chegou o momento onde nós fazemos a junção da base mais o solo Vou chamar meu companheiro aqui para demonstrar para vocês Só um detalhe moçada, que a parte cantada eu precisei tirar da videoaula Para não cair em direitos autorais Porém estou disponibilizando lá na nossa comunidade Seja Membro Se você quiser apoiar o canal, acompanhar essas partes cantadas e também as tablaturas Eu disponibilizo tudo por lá, fica o convite também amigo violeiro Sem mais delongas, chora vio! Música Para o senhor se mudar Chique demais moçada, espero ter contribuído no seu aprendizado de mais um musicão Desse clássico da música sertaneja Se você gostou da videoaula e quiser deixar um recadinho aqui embaixo para mim Eu adoro ler o recado de vocês E vamos juntos moçada, aprender e desenvolver no braço da viola Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!